Nesse vídeo vamos falar sobre a tag T-Head, ou cabeçalho da nossa tabela. Como você pode ver aí na tela, a tag T-Head, ela tanto abre quanto fecha, o que mostra que vamos ter tags ou conteúdos dentro dela. A tag T-Head, ela é usada para simplesmente agrupar a nossa linha de cabeçalho, onde nós vamos ter também as células de cabeçalho, que neste caso não vão ser as nossas TDs. Mas vão ser as nossas T-Hs, ou T-H. A tag é usada sempre em conjunto com as tags T-Body e T-Foot, onde nós vamos ter o corpo da tabela e o rodapé da tabela. Vamos ter vídeos falando sobre cada uma dessas tags também. Essa tag é importante ser usada em nossas tabelas, e muitas vezes você vai perceber que o navegador inclui automaticamente essas tags para fazer, por exemplo, um scroll apenas no corpo da nossa tabela, mantendo assim o cabeçalho e o rodapé da nossa tabela. Isso melhora também, semanticamente, a nossa página. A tag T-Head, ela deve ser sempre filha de uma tag Table. Não se deve usar essa tag em nenhum outro lugar. Ela também pode vir depois de uma tag Caption, que nós também vamos ter um vídeo falando sobre essa tag. Pode ser que você também utilize ela depois de uma tag Co-Group, onde você vai colocar informações do grupo de colunas de uma tabela. Essa tag deve vir sempre antes da tag T-Body e T-Foot, uma vez que o cabeçalho vem primeiro. E ela deve conter dentro dela uma tag TR, onde nós vamos definir a nossa linha de cabeçalho. A tag, ela não afeta visualmente a nossa tabela, mas ela pode sim ser estilizada com CSS e você aplica o CSS direto nela para chegar na aparência desejada. Falando sobre atributos, a tag T-Head, ela herda todos os atributos globais do HTML5 e não possui nenhum atributo específico somente para ela. Ainda sobre CSS padrão, a tag T-Head, ela tem o Display Table Header Group, ela tem o Vertical Align Middle, ou seja, ele vai ficar alinhado verticalmente no meio, e o Border Color Inner Right, ela herda aí dos seus antepassados, as tags pai dela. Vamos ver na prática um exemplo do uso da tag T-Head. Podemos usar aqui o exemplo da última aula, que foi o arquivo td.html, vamos colocar aqui t-head.html, salvar com esse nome, e vamos aproveitar aqui a nossa tabela. Logo no início, a gente vai utilizar aqui o T-Head e vamos definir aqui uma linha. Dentro dessa linha, a gente vai ter o cabeçalho, então vai ser o tag T-H. Podemos falar aqui que aqui vai ser o header 1, temos três colunas, então aqui vai ser o header 2 e aqui vai ser o header 3. Como dissemos, ela vai trabalhar sempre junto com as tags T-Bary e T-Foot, mas a gente vai ver o uso delas depois num próximo vídeo, tá bom? Salva aí o seu arquivo, vamos abrir no navegador o arquivo t-head.html e ver o que acontece. Então veja aí, ele já deixou alinhados os nossos títulos, colocou também um texto negrito, um CSS diferente, né? E fica aí semanticamente organizada a nossa tabela. Nesse vídeo, vimos o uso da tag T-Head dentro da nossa tabela, no documento HTML. No próximo vídeo, vamos continuar falando também sobre tabela e sobre HTML5. A gente se vê lá. Nesse vídeo, vamos falar sobre a tag T-Head, ou o cabeçalho da nossa tabela. Como você pode ver aí na tela, a tag T-Head, ela tanto abre quanto cresce e mostra que vão ser tags ou conteúdos dentro dela. A tag T-Head, ela é usada para simplesmente agrupar a nossa linha de cabeçalho onde nós vamos ter...